O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu O seu olhar demora, o seu olhar o meu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu Onde a brasa mora e devora o breu Como a chuva molha o que se escondeu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar agora, o seu olhar nasceu O seu olhar o meu olha, o seu olhar é seu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu O seu olhar demora, o seu olhar o meu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu Onde a brasa mora e devora o breu Como a chuva molha o que se escondeu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu O seu olhar, o seu olhar melhora, melhora o meu 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 O seu olhar melhora, melhora o meu